Música Meu viver encontrei Em viver só pra ti Já não quero olhar pra trás Apenas vou seguir A esperança encontrei Já não tem mais fluidão E eu vou prosseguir O caminho Desenhado em meu coração Pois a tua força em mim Me leva a arriscar Minha misericórdia Tudo despojar Quero enfrentar Meus medos Confiante no amor Meu tesouro Novo dia Nasce enfim Noite escura passou Vejo o brilho Do teu amor Novo dia Novo dia Nasce enfim Pois a tua força em mim Me leva a arriscar Na misericórdia Na misericórdia Vejo o brilho Do teu amor Vejo o brilho Do teu amor Vejo o brilho Do teu amor Vejo o brilho Legenda por Sônia Ruberti